O policial junta todo o material apreendido durante a operação, entre os objetos vários tipos de armas, além de dinheiro. De acordo com a polícia, os quatro criminosos agiram na madrugada da última segunda-feira e assustaram moradores de Santa Helena de Goiás, quando assaltaram e explodiram um banco na cidade que fica a 190 quilômetros de Goiânia. Um deles, que morava já em Uberlândia, morou por muito tempo na cidade de Santa Helena. Então, ele tinha um conhecimento geográfico de como é que funcionava a rotina da cidade, que capitalizou os demais ladrões de Uberlândia, que são de fora, para poder fazer esse planejamento e fazer esse roubo. Por ser uma localidade, uma cidade pequena, acaba enervando, acaba deixando muita gente preocupada. Mas com a resposta e a reação da população ontem, lá de Santa Helena principalmente, eles viram que eles têm a cobertura de segurança pública do estado de Goiás. 36 horas após o crime, os policiais conseguiram localizar os suspeitos e houve confronto. Na troca de tiros, os suspeitos morreram. O confronto aconteceu na zona rural entre Santa Helena de Goiás e Acreúna. Foi uma atitude de persistência, de eficácia e de muita força da vice-militar.